Bom, vamos tomar café, chegou na hora. Tomando café. Tem uma casa de maribondo enorme, bem no pé de Jabuticaba. Parece uma melancia essa abóbora. Parece mesmo. Agora a casa de maribondo ali é perigosa. Pegou só um pouco aqui na câmera. Olha as abóboras. Essa aqui é de pescoço. Essa aqui é um acaiana, é um melancia sem gosto. Ali aqui tem outra abóbora. Essa aí parece uma melancia. Aí eu lembro que quando nós fizemos o vídeo desse milho, tava bonecando. E esse aí tava pequeno, né? Já tá produzindo, já. A melancia aqui. Só falta chuva agora pra... Quando filmamos, tava bem pequeno. Agora já tá um tamanho. Feijão já colheu. E olha o tamanho dessa caiana, tio. Olha aí pessoal. Essa aqui é a melancia caiana. Ela é plantada, produzida só pra... Pra dar os animais. Cozinhar pra porro, dar pras galinhas. Ela não tem doce, ela não fica madura. Não tem cor. Não tem doce, não tem doce. Fica de milho boa aí, ó. Já tá produzindo caroço. E aqui agora tem a melancia. De verdade, é comestível. Dá pra levar uma? Não, em casa ali também tem. Tem? Graças a Deus. Eu fui lá na casa, tem dentro e fora. Eu tô de moto, pra levar também vai ser ruim. Ó o coco licuriu. Peraçando aqui, pé de mim ficando um pouco no pé, não dá, não dá, não dá, não deu um cara só pá, ó. Oxi, deu muito, deu pouco. Aqui tá cheio, né? Aqui tá cheio, agora vai. E a alacia? Cadê? Agora vai do feijão. Maduro? E seco. Esse aqui quer aparecer, ó. Solta. Olha que vagem bonita de feijão aí, ó. Graúda. E é mais alto também esse aqui, ó. Vou botar a abóbora aqui. Pé de pinha. Pé de pinha aí? Pé de pinha. Pé de pinha amarela. Pé de pinha amarela. E a terra aqui é boa. Apesar que não choveu essa semana, ainda tá... Caraca, que malha é, ó. Aqui sai o pai até nas espigas. Pé de pinha amarela. Pé de pinha amarela. Pé de pinha amarela. Aqui tem um nente passarinho aqui, acho que já foi embora, acho que dá pombinha. Essa aí já era. Parece uma inseta aqui. Ele leva de filha ainda. Essa aí é grande. Aí já deu uns 5 quilos só de pinta. Tomaricabaça. Outra abóbora aqui. Vamos lá. 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 Olha pessoal, a cara do maribondo aí ó. Cai na parte de bananeira. Olha aí ó. Olha o perigo. O do negão lá esqueceu o nome dele. Eu não lembro não do programa não. No padre, naquele padre também. Como é o nome? Ora... Ora para o Nob. Ora para o Nob? É para o Nob. É assim o nome? É assim. Eu esqueci o nome também. Isso que serve é bom para tudo. É hora para o Nob. É até coisa isso aí. E aí que ficou grande viu. É até rindo na mão aqui. A sininguela aqui ó. Olha a fartura do caixa de banana. Olha o pé de abóbora no centro do pé de limão. Olha o pé de abóbora no centro do pé de limão. Aqui tem as belas mangas.